É um nervoso absoluto, assim, pra quem nunca passou por um diagnóstico de uma doença grave, assim, é um choque, é um mega choque. Pela minha cabeça passava toda a informação que eu tinha de câncer de mama, a certeza de que um câncer em estágio inicial tem 95% de possibilidade de cura. Eu olhei e falei assim, eu posso curar isso daqui. É importante desmistificar a ideia que você viu na televisão, no cinema, no livro, que câncer é um bicho de sete cabeças e é difícil pra caramba. A grande mensagem pra toda mulher sobre câncer de mama é câncer tem cura.